Os Remédios para o Amor, de Ovidio, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Prefácio. Objetivo do poeta. O amor, ao ler o título e o nome deste pequeno livro, disse, é a guerra, estou vendo, a guerra que estão preparando contra mim. Pare, cupido, de condenar seu poeta como um criminoso, eu que, tantas vezes, sob o seu comando, carreguei o estandarte que você me confiou. Eu não sou o filho de Tidel, que feriu sua mãe, a quem os cavalos de Marte conduziram as fluídas moradas etéreas. Frequentemente outros homens esmorecem. Eu sempre amei, e se você me perguntar o que faço ainda neste momento, eu amo. Nem você, criança meiga, nem nossa arte foi traída por nós, e uma nova musa não tomou a direção contrária da minha última obra. Se um amante arde por um objeto que lhe agrada amar e que o retribui, que aproveite sua felicidade e entregue seu barco aos ventos favoráveis. Mas se houver quem, por infelicidade, suporte a dominação de uma amante indigna de seu amor, para se salvar, procure a ajuda de minha arte. Por que razão, amarrando uma corda no pescoço, este amante, fardo doloroso, se pendurou numa viga elevada. Por que este outro, com ferro cruel, furou seu peito? Amigo da paz, você traz o hediondo assassinato. Aquele que morrerá, se não renunciar o amor degradante, será obrigado a renunciar a ele, e você não será a causa de nenhuma morte. Você é uma criança, e somente as brincadeiras lhe incumbem. Brinque. A sua idade convém um poder sem crueldade. Deixe seu avô combater com o gládio e com a lança pontiaguda, e, sangrando, sair vencedor depois de uma abundante carnificina. Você, cultiva as artes de sua mãe, que praticamos sem correr nenhum perigo, e que jamais uma mãe seja privada cruelmente de seu filho. Que, durante uma briga noturna, uma porta seja quebrada, e que muitas coroas cubram os combatentes e os enfeitem. Eis o seu papel. Graças a você, que os jovens e as tímidas moças se encontrem furtivamente, e que, por causa de uma pequena briga, enganem um amante desconfiado. Conduz-se a um apaixonado a dizer tanto palavras doces como injúrias a uma porta inflexível, e, quando repelido, a cantar em tom lastimoso. Contente-se com essas lágrimas, e não repreenderão por uma só morte. Não, sua tocha não mereceu levar o fogo às fogueiras fúnebres. Tais foram as minhas palavras. O amor dourado agitou suas asas brilhantes e me disse, Leve a bom termo a nova obra que você quer escrever. O vide convida os jovens e as jovens a ouvir suas lições. Venham às minhas aulas, jovens enganados, que no amor só encontraram decepções. Aquele que os ensinou a amar os ensinará como se curar. A mesma mão lhes trará a ferida e o remédio. A terra produz ao mesmo tempo plantas saudáveis e plantas nocivas, e muitas vezes a hortiga está ao lado da rosa. A ferida, que ela causou no filho de Hércules, seu inimigo, a lança de madeira do peleon cicatrizará. Mas tudo que eu digo aos homens se aplica também a vocês, moças, ouçam bem. Eu distribuo as armas para os campos opostos. E se isto não lhes convier, o exemplo pode no entanto servir de precioso ensinamento. A meta a que me proponho é apagar uma chama cruel e libertar os corações de uma vergonhosa escravidão. Filis teria vencido, se ouvisse minhas lições, e, o caminho que percorreu nove vezes, ela teria percorrido mais. Agonizante, Dido não teria visto, no alto da fortaleza, as naus dos dárdanos soltando suas velas ao vento. O ressentimento não teria dado armas a uma mãe que, contra fruto de suas entranhas, se vingou de um marido derramando sangue comum. Graças a minha arte, ter eu, por mais apaixonado que estivesse por Filômela, não teria merecido, por um crime, ser transformado em pássaro. Confie em-me, Parsífale. Ela deixará bem depressa de amar um touro. Confie em-me, Fedra. Fedra verá fugir seu amor culpável. Tragam-me, Pares. Helena ficará, com Minelau, e Pérgamo, vencido, não cairá nas mãos dos dánaos. Se ela, filha, desnaturada, tivesse ela lido nosso pequeno livro, o cabelo de púrpura, niso, teria ficado sobre sua cabeça. Tomando-me por guia, mortais, reprimam sombrias preocupações, e que, guiada por mim, sua barca navegue sempre reta com seus passageiros. Nazão devia ser sua leitura, quando vocês aprenderam a amar. É ainda Nazão o que, agora, deverá ser sua leitura. Para todos eu reivindico a liberdade, e quero libertar os corações submetidos à escravidão, que cada qual colabore para a sua libertação. Invocação a Febo Para iniciar, eu imploro. Que seu louro me inspire, Febo, você que inventou a poesia e os socorros da medicina. Assista tanto o poeta como o médico. As duas artes estão sob sua proteção tutelar. Desenvolvimento do tema A. Antes de mais nada, cortar mal pela raiz. Enquanto for possível, e quando são leves os movimentos que agitam seu coração, se sentir algum desgosto, detenha seus passos logo na entrada. Matios. Germes molignos no nascedouro, e que, desde a partida, seu cavalo se recusa a avançar. Pois o tempo tudo fortalece. O tempo amadurece a uva tenra e transforma em espinhos robustos o que antes era verde. A árvore que espalha ao longe sua sombra sobre os caminhantes, quando foi plantada, era uma varinha. Estava então a flor da terra e a mão podia arrancá-la. Agora que ela tomou forças, se eleva sobre suas raízes, que brotam em todos os sentidos. Qual é o objeto de seu amor? Eis o que seu espírito deve examinar com rapidez. Se o julgo deve machucá-lo, retire seu pescoço. Combata o mal desde o início. Será muito tarde para remediá-lo, quando um grande espaço de tempo o fortaleceu. Mas, aprecie-se e não adie sua decisão toda hora. Quem não está pronto hoje, amanhã estará menos. O amor nos engana sempre, e o tempo lhe fornece os alimentos. Para a libertação, o melhor dia é o mais próximo. Como? Raros são os rios em que se vêem fontes abundantes. A maioria é engrossada pelas águas que recebem. Se, você pudesse pressentir a gravidade da falta que ia cometer, mirra, você não teria coberto seu rosto com casca. Eu vi feridas que no começo eram fáceis de curar, e que, com a demora do tratamento, cobraram caro esta negligência. Mas, como gostamos de colher os frutos de Vênus, dizemos sempre, Amanhã ainda dará tempo. Entretanto, silenciosa, a chama sobe ao nosso coração, e, maligna, a árvore enterra suas raízes mais profundamente. B. Se já é tarde para cortar mal pela raiz, espere, antes de agir, um momento favorável. Todavia, se você deixou passar o momento favorável para aplicar os primeiros remédios, e, já antigo, o amor se estabeleceu em seu coração, que dele se apossou, mais difícil é a tarefa. Mas, por ter sido chamado muito tarde para atender ao doente, eu não devo abandoná-lo. A parte atingida, o herói filho de Pianti, não deveria ter hesitado em cortar com a mão. Contudo, dizem, ele, sarou após muitos anos e terminou as guerras. Antes, tratava-se de um mau principiante e eu tinha pressa em expulsá-lo. Agora, chamado tarde, eu lhe presto socorros de ação lenta. Procure, se puder, apagar o incêndio quando ele acaba de começar ou quando ele sucumbe à sua própria violência. Quando um louco tem um acesso, deixe passar o acesso de loucura. É difícil se aproximar diretamente de tudo que é impetuoso. Insensato é o nadador que, podendo atravessar um rio desviando-o aglicuamente, luta contra a corrente. Um espírito impaciente e ainda rebelde aos auxílios da arte, repele e esbraveja contra a voz que o aconselha. Eu, me aproximarei com mais oportunidade de sucesso quando ele deixar tocar suas feridas e estiver disposto a escutar a linguagem da razão. Como poderíamos, sem, ter perdido discernimento, impedir uma mãe de chorar nos funerais de seu filho? Não é o momento de fazê-la raciocinar. Quando, após verter as lágrimas, ela tenha consolado seu coração aflito, as palavras poderão aliviar sua dor. Ocasião propícia és quase toda a medicina. Tomado na ocasião propícia, o vim vai salutar. Tomado na ocasião desfavorável, é nocivo. Com maior razão, inflamamos o mal, o irritamos ao combatê-lo, quando não o atacamos na ocasião propícia. Se logo que os remédios possam ser aplicados, procurar uma vida ativa. Logo que você estiver pronto para aproveitar os remédios da nossa arte, fuja da ociosidade. Este será meu primeiro conselho. Ela gera o amor. Após tê-lo gerado, ela o alimenta. Ela é a causa e o alimento deste agradável mal. Elimine a ociosidade. Dela é feito o arco de cupido. A tocha do Deus jaz na terra, desprezada, extinta. Tanto quanto o plátano ama o vinho, o álamo é a água, a planta aquática é um lugar lodoso, Vênus ama a ociosidade. Você que deseja ver fim dar seu amor, o amor foge da atividade. Leve uma vida ativa e ficará tranquilo. A indolência, o sono excessivo que ninguém consegue interromper, o jogo, as libações abundantes que esvaziam a cabeça, sem ferir a alma, lhe retiram toda a sua energia. Se não tomarmos cuidado, o amor desliza insidiosamente. Esta criança é companheira constante da preguiça. Detesta a atividade. Seu espírito está vazio. Dele um trabalho que a ocupe completamente. Encontrar uma ocupação em Roma. Aos tribunais. Aos lês. Aos amigos para defender. Frequente em. Roma os que vestem a toga pacífica que traz a glória, ou então entre na carreira, tão conveniente a juventude, do cruel Marte. O amor logo fugirá. Eis que o parta. Fujão, nova ocasião para um grande triunfo, vê nas planícies as armas de César. Triunfe ao mesmo tempo das flechas de Cupido e das flechas do Espartas, e entregue um duplo troféu aos deuses da pátria. Desde que Vênus foi ferida pela lança etoliana, ela entregou a seu amante a condução de guerra. Vocês querem saber por que Egisto seduziu uma mulher casada. A razão é bem simples. Ele estava ocioso. Os outros sustentavam contra a Troia uma longa guerra. A Grécia havia mandado suas forças para lá. Se ele não quisesse consagrar sua atividade à guerra, não havia nada para fazer. No fórum, Argus não conhecia nenhum processo. Não querendo ficar parado, ele fez a única coisa possível. Ele amou. Foi assim que nasceu esta criança. Foi assim que ela ficou. Se dedicar à agricultura. O campo e o cultivo da terra ocupam agradavelmente o espírito. Qualquer preocupação é esquecida. Force o touro do mado a colocar seu pescoço sob a canga, para que a reele do arado recurvo sulque um solo duro. Esconda na terra revolvida as sementes dadas por seres, para que o campo lhe dê grandes lucros. Veja esses ramos curvados sob o peso dos frutos. A árvore quase não consegue segurar o fardo que produziu. Veja esses riachos que correm com um doce murmúrio. Veja essas ovelhas que tosam a erva abundante. Lá as cabras escalam. As encostas e os rochedos escarpados. Logo elas trarão aos cabritos suas tetas cheias. O pastor acompanha seu canto com sua flauta de estes desiguais, e naturalmente ele tem seus companheiros, os cães, tropa vigilante. Lá embaixo, as florestas profundas ressoam os mugidos e uma mãe se queixa que seu bezerro se afastou dela. E os enxames fogem da fumaça que, entrando nas colmeias, permite retirar e carregar os raios de luz que se dobram sob o peso do mel. Ó, outono oferece seus frutos. O verão se enfeita com suas colheitas. A primavera oferece suas flores. O fogo ameniza os rigores do inverno. Na época certa, ó, camponês colhe a uva madura, e, sob seus pés nus, faz jorrar o vinho novo. Na época certa, ele amarra as ervas cortadas, e, com um ansino de dentes separados, varre a terra tosqueada. Você mesmo pode enfeitar com plantas e seu jardim bem regado. Você mesmo pode desviar para lá os riachos de água calma. Começa a estação dos enxertos. Procure fazer com que um galho seja adotado por outro e faça botar uma árvore coberta por uma folhagem que não é a sua. Quando esse prazer começar a seduzir o espírito, o amor, duravante e sem poder, foge com asas enfraquecidas. Caçar ou pescar. Você pode ainda se entregar ao prazer da caça. Muitas vezes Vênus bateu em retirada, vergonhosamente vencida pela irmã de Fedo. Você perseguirá a lebro que sabe atrair um cão com o dor sutil ou estender as suas redes sobre os cumes arborizados. Assuste de mil maneiras diferentes o cervo medroso, ou que o javale caia atravessado, de frente, por sua lança. Fatigado, à noite, você dormirá em vez de pensar numa mulher, e um pesado descanso se abaterá sobre seus membros. É uma ocupação menos ativa, mas assim mesmo uma ocupação. Procurar prender pássaros numa rede ou com caniços, recompensa bem magra, ou então esconder entre pequenos pedaços de comida um arame curvo que, para sua desgraça, o peixe voraz engolirá com avidez. É através desses meios e de outros, até que você tenha desaprendido de amar, que você deve se enganar sem perceber. De uma maneira geral, é bom deixar o lugar onde se encontra o objeto amado. Só quando mais fortes sejam as cadeias que o retém, vá para longe e percorra longos caminhos. Você chorará. A seus lábios virá o nome da amiga que você deixa, e às vezes seu pé se deterá no meio do caminho. Mas quanto menos, você tiver vontade de partir, mais você deve pensar em partir. Persista e force, seus pés a correr, apesar de não quererem. E não deseje que chova. Não se deixe parar pelo sabá, prática de estrangeiros, ou por alha, que se tornou famosa em razão de um desastre. Não pergunte quantas milhas você percorreu, mas quantas faltam a percorrer, e não invente pretextos para ficar na vizinhança. Não conte, os dias e não retorne sempre em direção a Roma, mas fuja. Até hoje, o que protege o parta contra seus inimigos é a fuga. Meus conselhos, dirão talvez, são cruéis. Eu admito que são cruéis, mas para se conduzir bem, você suportará mil coisas dolorosas. Muitas vezes, sem vontade, bebi sucos amargos. Quando eu estava doente, eu pedia comida e me recusavam. Para salvar seu corpo, você suportará o ferro e o fogo. Tendo sede, não refrescará com água a sua boca ressecada. Para recuperar a saúde da sua alma, você não quer suportar nada. Contudo, esta parte é mais preciosa do que o corpo. Assim também, na minha arte, o mais difícil é transpor o umbral. A única dificuldade é atravessar os primeiros tempos. Veja, para os touros, a canga que pesa sobre eles só os queima no início, e quando ela inova para eles, a cela machuca os cavalos rápidos. Talvez deixar o lar paterno o faça sofrer, entretanto, você o deixará. Depois você quererá voltar para lá, e não é o lar paterno que o chamará, mas, disfarçando sua falta com palavras magníficas, o amor de sua amiga. Quando, uma vez deixado, mil consolos para o seu sofrimento serão encontrados no campo, nos companheiros e na extensão do caminho. E não creia que seja suficiente afastar-se. Que sua ausência seja longa, até que a cinza perca suas forças e não contenha mais fogo. Se você voltar muito depressa, antes que sua alma esteja bem fortalecida, o amor, rebelde, voltará contra você suas armas cruéis. Qualquer que seja a duração de sua ausência, você voltará ardente, cheio de desejos e o tempo que durou sua viagem terá escoado a favor da seu mal. Por outro lado, a magia é absolutamente inútil. Que outros acreditem que as plantas nocivas da imônia e as artes da magia possam ter alguma utilidade. Este método moléfico é proibido. Apolo, nosso Deus, nos versos sagrados que inspira, só oferece socorros inofensivos. No meu caminho, as sombras não serão obrigadas a deixar seu túmulo. Uma velha não abrirá a terra através de infames encantamentos. As colheitas não serão transplantadas de um campo para o outro. O globo de febo não empalidecerá subitamente. Como de costume, é para o mar que o Deus tibre levará suas águas. Como de costume, os corcéis brancos da lua puxarão. Jamais os encantamentos banirão as inquietações de seu coração, e o amor não fugirá vencido pelo enxofre. O ponto de que lhe serviram as plantas do Faze, princesa da Cólpida, quando você queria ficar namorada de seu pai? Que utilidade tiveram para você, Circe? As ervas que Percy lhe trouxe quando o vento favorável levou os navios de Néritos? Você usou todos os artifícios para impedir a partida de seu hóspede astuto. E ele empreendeu, com as velas abertas, uma fuga que nada poderia impedir. Você fez tudo para impedir que um fogo cruel a devorasse. Durante muito tempo e contra a sua vontade, o amor reinou em seu coração. Mudar os homens de mil maneiras, você podia. Você não podia mudar as leis que regem sua alma. Dizem até que, no momento em que ele ia embora, você tentou, com essas palavras, reter o rei de Dolique. Não, eu não lhe peço que no começo, eu me lembro, me satisfazia ter esperança que você quisesse ser meu esposo. Entretanto, eu parecia ser digna de ser sua esposa, eu, deusa, filha do poderoso Sol. Não precipite sua partida. Esta é a minha súplica. É um prazo que eu lhe imploro, como favor. Minhas promessas podem desejar menos? Olhe para essas ondas agitadas e tenha receio. Mais tarde, o vento estará mais favorável às suas velas. Que motivo você tem para fugir? Não há uma nova Troia a ser ressuscitada. Não há nenhum rezo chamando seus companheiros à luta. Aqui, reina o amor, a paz, e só eu estou ferida por minhas mágoas. Toda esta terra será obediente a seu comando. Enquanto ela falava, Ulisses desatracava o seu barco. Suas palavras ficaram sem efeito. Os notos, ao mesmo tempo que as velas, as levaram. Circe queima de paixão e recorre a seus artifícios normais, mas eles não acalmam seu amor. Portanto, você que pede a minha arte um auxílio que você precisa, não tenha confiança nos sortilégios e nos encantamentos. Dê se for obrigado a ficar em Roma, diferentes remédios podem agir. Pensar continuamente nos defeitos de sua amiga. Se você tem um poderoso motivo para ficar na cidade amante do mundo, ouça meus conselhos sobre a conduta que você deve observar na cidade. A melhor maneira de recuperar a liberdade é romper as cadeias que ferem o coração e a boa vontade para pôr fim ao seu tormento. Aquele que tiver essa coragem, eu admirarei e até mesmo direi, não há necessidade de meus conselhos. É a você que eu vejo desaprender amar o objeto amado com dificuldade, a você que não pode e desejaria poder, é para você que se destinam minhas lições. Lembre-se com frequência dos atos de sua culpável amiga e encare de frente todo o mal que ela lhe fez. Ela tem tais e tais objetos, e, não contente de me despojar, ela me forçou, por sua videz, a colocar um cartaz diante da minha casa. Eis o juramento que ela me fez, e, tendo feito, o violou. Quantas vezes ela me deixou deitado na frente da sua porta. Ela agrada os outros, e faz pouco do meu amor. Infeliz. Um corretor possui as noites que ela não me concede. Que essas traições façam azedar todos os seus sentimentos para com ela. Lembre-se, procure aí os germes da raiva. E agradeça aos céus que sobre esse tema você possa ser eloquente. Sofra apenas e você saberá falar bem sem querer. Meus pensamentos, ultimamente, estavam voltados para uma mulher. Ela não correspondia aos meus sentimentos. Podalírio doente, eu me tratava com meus próprios remédios, e, confesso, como doente eu era um péssimo médico. Oh, que me consolou, foi ter perante meus olhos os defeitos da minha amiga. Eu os desprezo com frequência e me sinto bem. Como são feias, eu me dizia, as pernas da minha amiga. E, para dizer a verdade, elas não o eram. Como são, mal feitos os braços da minha amiga. E, para dizer a verdade, eles eram bem feitos. Como ela é baixinha. E ela não o era. Quantos presentes ela pede a seu amante. Este foi o principal motivo da minha aversão por ela. Além disso, o mal é vizinho do bem. Nos enganamos e fazemos às vezes acusações contra uma virtude, como faríamos contra um vício. O quanto puder. Examinei sob um ponto de vista desfavorável as qualidades de sua amante, e graças ao estreito limite que as separa dos defeitos. Engane seu julgamento. Chame-a de balofa se ela é gorducha, e de negra, se ela é morena. A uma, esbelta, podemos censurar a magreza. Podemos tratar de sem vergonha aquela que é pudica e de pudica a que é honesta. E mais, se sua amiga é desprovida de alguns talentos, empregue palavras carinhosas para pedir que ela os mostre. Insista para que ela cante, se ela não tem voz. Leve-a para dançar, se ela não sabe movimentar a mão. Ela é inculta, na linguagem. Faça-a conversar longamente com você. Ela não aprendeu a tocar as cordas de uma lira. Ofereça-lhe uma. Seu andar é um pouco duro. Convide-a para andar. Seu seio se lhe cobre em todo busto. Que nenhum espartilho esconda esse defeito. Se ela tem dentes defeituosos, conte-lhe uma história que a faça rir. Ela tem os olhos frágeis. Diga-lhe alguma coisa que provoque as suas lágrimas. Será interessante também, pela manhã, antes que ela tenha se enfeitado, ir inesperadamente com passos rápidos até a casa de sua amante. O adereço nós. Seduz, as pedrarias e o ouro encobrem tudo. A própria mulher é a menor parte do que vemos dela. Entre todos esses ornamentos, muitas vezes você tem dificuldade para encontrar quem você deve amar. Com esta riqueza, como uma égide, o amor engana nossos olhos. Chegue sem avisar. Sua amiga está sem as suas armas. Você a surpreenderá sem riscos e os defeitos da infeliz afarão de ser do seu pedestal. Entretanto, confiar muito nesta prescrição não é seguro, pois muitos homens são atraídos por uma beleza sem artifícios. Você pode ainda. Fuja do pudor. Vir contemplar o rosto de sua amante no instante em que ela untar com poções manipuladas. Você verá caixas de mil cores diversas e um guento que escorre sobre os seus seios tépidos. Essas drogas têm o cheiro das iguarias que você servia, Fineu. Muitas vezes elas me causaram náusea. Conduta a ser seguida nas relações íntimas. Há esse propósito, digressão em que o vídeo se defende das críticas que reprovam a liberdade de suas descrições. Agora vou dizer-lhe como é preciso agir durante o próprio ato de Vênus. Para pôr o amor em fuga, devemos atacá-lo de todos os lados. Há, há esse. Respeito, muitas coisas que me fariam corar ao dizê-las. Mas sua imaginação suprirá o meu silêncio. Recentemente, de fato, meus livros foram criticados. De acordo com meus sensores, minha musa é licenciosa. Contanto que eu agrade, assim, contanto que eu seja cantado em todo o universo, um ou dois críticos podem muito bem atacar a obra que eles quiserem. O gênio do grande Homero é rebaixado pela inveja. Quem quer que você seja, Zoílo, a ela você deve sua reputação. Seus cantos foram também rasgados por uma boca sacrílega, você que trouxe até aqui Troia e seus deuses vencidos. É o ápice que provoca a inveja. São os lugares mais altos que são varridos pelo vento, é nos cumes que cai o raio lançado pela mão de Júpiter. Mas você, quem quer que seja, que fere nossa liberdade, se tiver bom senso, submeta a cada gênero as regras que lhe são próprias. As guerras e seus grandes feitos querem ser contados com o metro meuaniano. Que lugar podem aí ocupar as coisas do amor? Nobro deve ser o tom da tragédia. Ao coturno trágico cabe furor. O borzequim não deve se afastar da vida cotidiana. O liambo, que pode contar tudo, deve ser desembainhado contra os inimigos, com seu passo rápido, ou quando claudica, no último pé. Que a meiga elegia cante os amores armados com uma aljava, e que uma amiga inconstante brinque com eles seguindo seu capricho. Não é com o ritmo de calímaco que se deve cantar aqueles. Sua voz, Homero, não é feita para Sidip. Quem suportaria Thaís, representando o papel de Andrômaca? É errado mostrar Thaís como Andrômaca. É Thaís que canta minha arte. Minha diversão tem toda a licença. Eu não tenho nada a fazer com as faixas. É Thaís que canta minha arte. Se minha musa está à altura de meu tema, os namóricos, a minha vitória, a acusação não se sustenta. Morra de despeito, morda as inveja, famoso já é o meu nome, e o será mais ainda, por menos que eu continue no mesmo passo. Mas você está muito apressado. Deixe-me viver e terá muitos motivos para sofrer. Meu espírito guarda inúmeros poemas. Pois o desejo de glória me é caro e cresceu em mim com as honras que ela me traz. Nosso cavalo toma fôlego para a subida, e a elegia confessa que me deve tanto quanto a Virgílio a nobre Popeia. Satisfatória. Resposta à inveja. Segure com mais firmeza as rédeas, poeta, e corra dentro do círculo que você mesmo traçou. Portanto, quando sua amante pedir para partilhar seu leito e quiser provar seu vigor, e quando a noite prometida estiver próxima, para evitar que você se deixe levar pelo prazer que lhe dar a sua amiga, se suas forças estiverem intactas, eu gostaria que você tivesse antes relações com uma outra mulher qualquer. Procure uma mulher qualquer com quem você tenha a primeira volúpia. A volúpia que virá em seguida será a lânguida. Enrobeço ao dizer isto, mas eu direi. Outro conselho. Para fazer amor com sua amiga, fique na posição que você achar menos favorável. Isto não é difícil. Raras são as mulheres que não disfarçam a verdade, e não há nada, de acordo com elas, que as inferioreze. Então, eu aconselho a abrir todas as janelas, e, com a luz do dia, reparar em todas as imperfeições de sua forma. Depois, quando você tiver atingido o auge da voluptuosidade, e que a lacidão abata ao mesmo tempo o corpo e o espírito, quando surgir a repulsa, que você queira não ter nunca tocado numa mulher, e que você pense que durante muito tempo não deverá tocar em nenhuma, é o momento de anotar no seu espírito cada defeito do corpo de sua amiga, e de fixar sempre os olhos nessas imperfeições. Objeção levantada. Talvez alguém diga que são remédios fracos e eles os são realmente. Mas, aqueles, que, isolados, não têm poder, reunidos são eficazes. Pequena é a víbora. Sua mordida mata um enorme touro. Um cão de tamanho médio às vezes pega um javale parado. Ataque portanto somente com energia, e de meus preceitos façam bloco. Sua quantidade formará uma massa imponente. Mas como os caracteres são tão variados como a aparência dos corpos, é necessário não submetê-los cegamente a julgamento. Um ato que, talvez, não choque em nada o seu sentimento, será crime no julgamento de outro. Fulano viu. Descobertas algumas partes que devem ser escondidas. Isto foi suficiente para que o amor se detivesse no meio do seu caminho. O mesmo aconteceu ao outro, porque no momento em que, após o ato de Vênus, sua amiga se levantou, ele viu manchas repugnantes sobre o leito sujo. Para eles o amor é apenas um jogo, que se pode mudar com tais pretextos. Chamas bem fracas foram sopradas em seu coração. Mas que a criança estique mais fortemente seu arco, feridos, vocês veem em bando pedir remédios mais enérgicos. Preciso citar o amante que, sorrateiramente, se escondeu quando sua amiga satisfazia suas necessidades, e viu que normalmente é proibido ver. Os deuses me poupem de dar tais conselhos. Eles podem ser úteis, mas não devem ser postos em prática. Não se contentar com o amor. Eu os aconselho também a terem ao mesmo tempo duas amantes. Ficamos mais fortes contra o amor se pudermos tê-lo mais vezes. Quando o coração se divide e corre de uma amiga para a outra, o amor por um enfraquece o amor pela outra. Os maiores rios diminuem quando suas águas se dividem entre vários riachos, e, quando tiramos a lenha, a chama, sem alimento, se apaga. Uma só âncora não basta para prender os navios calafetados com piche, e, na água transparente, um só anzol não basta. Aquele, com muitos cuidados, arrumou um duplo consolo. Este, depois de muito tempo, se instalou como vencedor no alto da fortaleza. Mas você, já que, para sua infelicidade, só arranjou uma amante, agora, pelo menos, é preciso procurar um novo amor. Minos, amando Procris, deixou de queimar por Pazífale. Esta, vencida pela esposa doída, teve que ceder o seu lugar. Se o irmão de Anfíloco deixou de amar a filha de Fergeu, é porque ele admitiu Calirro em seu leito. Enone teria deixado Paris acorrentado até o fim dos séculos, se não fosse suplantada pela rival Ebalia. A beleza de sua mulher teria encantado o tirano Odrísio. Porém, mais bela era sua cunhada que ele mantinha prisioneira. Por que me demorar com esses exemplos, cujo número me cansa? Não. Há amor que não ceda lugar a um outro amor que eu substitui. Uma mãe que tem vários filhos suporta com mais coragem a morte de um deles do que aquela que exclama chorando. Eu só tinha você. E não vá pensar que eu traço novas regras, quisessem os deuses que eu tivesse a glória de inventá-las. O filho de Atreo viu, e o que não poderia ver, ele que foi o chefe da Grécia inteira. A filha de Crises tinha sido presa pelas armas dele. O vencedor amava, mas o velho pai dela ia estupidamente chorar em todo o acampamento. Por que essas lágrimas, velho odioso? Eles se entendem bem. Insensato, querendo ajudar sua filha, você a desagrada. Calcante, poderoso com o apoio de Aquiles, tinha ordenado que a devolvessem, e ela voltou para a casa de seu pai. Mas então, ah, disse o filho de Atreo, uma beleza quase igual a Criseide, e que tem o mesmo nome, exceto a primeira sílaba. Que Aquiles, se for sábio, a entregue para mim espontaneamente. De outro modo, ele sentirá o meu poder. Se algum de vocês, Aquiles, reprovar minha conduta, saberá o que é um cetro erguido com mão vigorosa. Pois se sou rei e nenhuma mulher dorme ao meu lado, prefiro que Tercitas reine em meu lugar. Disse e obteve aquela que pediu. Ela o consolou, e, expulso por um novo amor, o primeiro foi esquecido. Então, a exemplo de Agamemnon, entregue-se a novas chamas, para que seu amor se dívida como uma encruzilhada. Você pergunta onde encontrará. Leia o meu tratado, e logo sua barca estará cheia de jovens beldades. Fingir frieza. Se meus preceitos têm algum valor, se, através da minha voz, Apolo dá aos mortais instruções úteis, quando, infortunado, você queimar como se estivesse dentro do Etna, faça parecer à sua amiga que você está mais frio do que o gelo. Finja que está curado, para que, se acaso você estiver sofrendo, ela não perceba, e ria, quando quiser chorar. Eu não lhe imponho a romper bruscamente sua ligação. Não, as ordens do meu poder não são tão severas. Dissimule que não sente, e aja como se sua paixão estivesse calma, assim você conseguirá fazer realmente o que for capaz. Muitas vezes, para não beber, eu fingi dormir. Fingindo, abandonei meus olhos vencidos ao sono. Ria ao ver ser, apanhado um homem que fingia amar, passarinheiro que foi preso em seus próprios laços. O amor penetra nos corações com o hábito, é com o hábito que o desaprendemos. Poder fingir a cura é estar curado. Ela lhe pede para ir, vá na noite prometida. Você foi a porta estava fechada, não fique sentido. Não diga a porta nem palavras doces nem insultos, e não se deite sobre a soleira dura. No dia seguinte, nenhuma queixe em suas palavras, e que seu rosto não mostre nenhum sinal de sofrimento. Ela deporá, bem depressa ou desprezo, quando sentir sua frieza. Eis aí mais um serviço que você fica devendo à minha arte. Mas também procure se distrair e não fixe uma data para deixar de amar. Às vezes, o cavalo escoiceia contra os freios. Não pense no resultado de sua conduta. O que você não anunciar acontecerá. Quando as redes são muito visíveis, o pássaro as evita. E para impedir que sua amiga fique muito presunçosa e o despreze, tenha uma firmeza que a faça curvar-se. Sua porta, por acaso, está aberta. Mesmo que o chamem, siga em frente. O convidam para um encontro em tal noite, hesite em aceitar o convite. Encontramos facilmente o sofrimento, quando, com um pouco de sabedoria, podemos rapidamente atingir a felicidade. Se não puder vencer o amor, procurar o seu fim na saciedade. Quem poderá achar meus preceitos severos? Vou até fazer o papel de um proxeneta, Já que os caracteres variam ao infinito, variemos nós os meios, para mil tipos de doenças, mil tipos de remédios. Há corpos em que o ferro afiado não consegue curar completamente. Muitos encontraram auxílio no suco das plantas. Você é muito fraco, não consegue se afastar, seus grilhões o seguram e o cruel amor mantém o pé sobre sua garganta. Pare de lutar. Os ventos soprando nas velas conduzirão seu barco, que seu rimo siga a onda que o leva. É preciso acalmar esta sede que o queima e faz sofrer. Estou de acordo. Quero que de agora em diante você beba no meio do rio. Mas beba até mesmo além do que seu estômago pedir, até que sua garganta esteja cheia e até que a água seja regurgitada. Desfrute de sua amiga sem parar, sem obstáculo, que ela preencha suas noites e seus dias. Procure a saciedade. A saciedade é também uma forma de cura. Mesmo quando você acreditar que pode ficar sem sua amiga, fique até que você esteja bem saciado, até que a fartura carregue o amor, que você esteja enjoado da casa e não queira mais ficar ali. Evitar o ciúme. O amor também dura quando a dúvida o alimenta. Se você quer expulsá-lo, expulse o medo. Aquele que vive se perguntando, com terror, se sua amante continuará sendo fiel, ou que teme que um rival a leve embora, será difícil curá-lo com os cuidados de Macaon. Dos seus dois filhos, uma mãe geralmente ama, mas aquele que a preocupa, porque anda armado. Para esquecer, pensar nos tormentos que experimentou. Há, perto da Porta Colina, um templo venerável que deve seu nome ao Monte Érice. Lá reina o amor leto, que cura os corações e derrama a água gelada sobre suas chamas. Lá, para pedir o esquecimento, vão os jovens, assim como as jovens, apaixonadas por um homem insensível. Esse Deus, era realmente cupido, ou um sonho, eu me pergunto, mas acho que era um sonho, me disse assim, você, que hora traz e hora leva os tormentos do amor, aos seus preceitos, nasão, acrescente este, que cada um se recorde dos seus tormentos, ele deixará de amar. A todos a divindade concedeu muito ou pouco. Aquele que teme ó, puteal, jano e as calendas, que chegam tão depressa, que se atormente pensando no dinheiro emprestado. Quem tem um pai severo, mesmo que tudo lhe sorria, deve ter sempre diante de seus olhos a severidade desse pai. Este, outro, pobre, é casado com uma mulher cujo dote era pequeno, que ele culpe a mulher pelo rigor de sua sorte. Você tem, no campo fértil, uma vinha pródiga em vinho generoso, tema que a uva seja queimada logo que brotar. Este outro tem, um navio que está voltando, que ele pense continuamente na pouca segurança das ondas e nas margens eriçadas de recifes que o ameaçam. Que este aqui se, preocupe com seu filho soldado, e você, com sua filha casadoira. E quem não, tem mil problemas. Para odiar, Paris, aquela a quem você amava, você teve que imaginar a morte de seus irmãos. Ele falava ainda, sua imagem infantil desapareceu de meu agradável sonho, se era mesmo um sonho. O que fazer? Palenur abandona seu navio no meio das ondas. Eu sou obrigado a seguir caminhos que não conheço. O fugir da solidão. O exemplo de Phyllis. Vocês que amam, a solidão é perigosa para vocês. Evitem a solidão. Para, onde você foge? Entre a multidão você estará mais seguro. Não há necessidade, de se retirar, o isolamento agrava os furores do amor. A sociedade lhe trairá algum conforto. Você ficará triste, se estiver só e diante dos seus olhos, aparecer a imagem de sua amante abandonada. Será como se ela mesma estivesse ali. Eis, porque a noite é mais triste do que o tempo em que Febo está presente. Para distraí-lo dos sofrimentos, você não tem um grupo de amigos. Não fuja das conversas. Não feche sua porta e não esconda nas sombras seu rosto cheio de lágrimas. Tenha sempre um Pilades que se ocupe de Orestes. Aqui ainda, praticando a amizade, encontramos um recurso que não é desprezível. O que causou a desgraça de Phyllis, se não o isolamento nas florestas? A causa de sua morte é indiscutível. Ela não tinha companhia. Ela andava, os cabelos ondulantes, como a costume dos bárbaros, que, a cada três anos, celebram o culto de Baco e Dono. Enquanto ela passeava, seu olhar sobre o mar imenso, o mais longe possível. Logo, fatigada, ela se deitou sobre a areia da praia. Pérfido demoforonte, ela gritava as ondas insensíveis, e suas palavras eram entrecortadas por soluços. Havia ali uma estreita vereda, onde sombras espessas formavam uma suave obscuridade. Muitas vezes ela a seguia quando se dirigia para o mar. Pela nona vez, a infeliz a percorria. É sua culpa, ela disse, e, pálida, olhou para o seu cinto, e também para as árvores. Ela hesita, recua, diante, do que ela quer ousar. Ela receia e leva os dedos ao pescoço. Filha de citão, eu, desejaria que então pelo menos você não estivesse sozinha. A floresta não teria chorado, filhos, se despojando de sua folhagem. Que o exemplo de filhos o faça, temer um isolamento tão grande, homem ofendido por sua amiga, mulher ofendida por seu amante. Evitar a companhia de casais e namorados. Um jovem tinha seguido todos os conselhos da minha musa. Ele chegava ao porto. Estava salvo. Teve uma recaída quando se viu entre amantes apaixonados, e o amor retomou as flechas, que tinha guardado na aljava. Se, você ama e quer parar de amar, procure evitar o contágio. Até nos rebanhos ele é prejudicial. Os olhos, contemplando as feridas dos outros, ficam também machucados, e muitas doenças passam de um corpo para outro. Num terreno, árido, a terra queimada pelo sol, se infiltra muitas vezes a água do rio que corre por perto. O amor se infiltra sem que o vejamos, se não nos afastarmos de outros apaixonados, e, quanto a isto, nós todos somos hábeis para nos enganar. Evitar tudo o que pode reacender o amor. Um outro já estava curado. Um encontrou ou perdeu. Ele não pôde suportar a visão de sua amante quando a encontrou. Mal fechada, a cicatriz de sua antiga ferida reabriu e minha heart perdeu o efeito. Não somos capazes de nos defender de um incêndio que queima a casa ao lado. É aconselhável fugir da vizinhança de sua antiga amiga. O pórtico, onde ela tem o costume de passear, não passeie por lá, e não faça as mesmas visitas de cortesia que ela. Porque, com essas lembranças, aqueceram o coração que esfriou? Seria preciso, se possível, habitar num outro mundo. Dificilmente, diante de uma mesa farta, você controlará seu apetite. Uma sede ardente é aguçada pela água que jorra. Dificilmente você, conterá um touro quando ele vê a bezerra. O garanhão vigoroso relincha ao ver uma jumenta. Quando, seguindo meus conselhos, enfim você chegar à praia, não é suficiente para você ter abandonado sua amante. Diga também adeus à irmã, à mãe, à ama, à confidente e a todos que a rodeiam. Não receba nenhum escravo, dela, que uma criada, vertendo lágrimas fingidas, e com tom suplicante, não venha saudá-lo em nome de sua amante. E se você quiser assim mesmo saber notícias dela, não pergunte. Tenha coragem até o fim. Você lucrará em não perguntar. Não se queixe. Você também que explica por que seu amor acabou, e que anumera vários motivos de queixa contra sua amante, pare de se lamentar. Você se vingará melhor ficando em silêncio, até que você pare de lastimá-la. Liel, preferia vê-lo calado do que dizendo que parou de amar. Quando dizemos a todo mundo, eu não amo, amamos. Sem nenhum rancor. Mas é mais seguro apagar a chama aos poucos do que de repente. Cesse lentamente de amar e não terá recaídas a temer. Uma torrente é normalmente, mais profunda do que um rio constante. A primeira tem água durante pouco tempo, o último sempre. Que o amor saia sutilmente, que se evapore no ar, que ele morra docemente devagar. Mas é um crime odiar a mulher que acaricemos na véspera. Essa solução é própria para as almas ferozes. Não mais. Se dedicar a ela basta. Aquele em quem amor termina em ódio, ou ainda ama, ou terá dificuldade para deixar de sofrer. É vergonhoso ver um homem e uma mulher, ontem unidos, se tornarem bruscamente inimigos. A pé não aprova esse procedimento. Muitas vezes uma amante é acusada e assim mesmo é amada. Quando não há inimizade, o amor, livre de qualquer constrangimento, se afasta prontamente. Um dia presenciei um jovem perante a justiça. Sua amiga estava numa liteira. Ele soltava ameaças terríveis. Ele queria intimá-la. Que ela saia da sua liteira, disse. Ela saiu. Vendo, sua amante, ele ficou mudo. Os braços caíram. O papel timbrado também caiu de suas mãos. Ele se jogou nos braços dela e exclamou. Você danhou. É mais, seguro e mais decente se separar em paz do que passar, de um leito, às chicanas dos processos. Os presentes que você deu, deixe-os sem contestar. Geralmente, um pequeno sacrifício nos traz um ganho maior. Desconfiar dos encontros. Se o acaso levar os dois ao mesmo lugar, pense em todas as armas que nós lhe demos e tenhas à mão. Agora você precisa de armas. É hora de mostrar toda a sua coragem. Pentes e Leia deve cair sob seus golpes. Pense em seu rival. Pense na porta inflexível que seu amor fechou. Pense nos juramentos falsos que os deuses testemunharam. E não arrume seus cabelos para estar diante dela e não se mostre com uma toga admirável com pregas muito amplas. Não se preocupe nada em agradar a uma pessoa que de agora em diante é uma estranha para você. Esforce-se para ver nela uma mulher qualquer. Saber praticar a arte da ruptura. Porém, qual é o principal obstáculo ao sucesso de nossos esforços? Eu vou lhe dizer, mas cada um deve consultar sua própria experiência. Nós rompemos, muito tarde porque esperamos ser amados. Nossa vaidade faz de nós uma trupe de crédulos. Mas você não acredite na garantia nem das palavras, há algo mais enganoso. Nem dos deuses imortais, e evite ser pego pelas lágrimas femininas. As mulheres ensinaram seus olhos a chorar. Inúmeros estratagemas atacam o coração de um amante, semelhante a um cascalho que rola levado pelas ondas do mar. Não exponha as razões que o fizeram preferir uma separação e não fale do seu sofrimento. É em segredo que você deve suportá-lo até o fim. Não a lembro dos erros, para que ela não os justifique. Seria dar-lhe a oportunidade para mostrar que a causa dela é melhor do que a sua. Aquele que se cala é firme em seus propósitos. Aquele que cumula sua amante com acusações, pede para vê-la se defender. Não será por isso, que, como rei de Dolítio, eu devo ousar mergulhar no rio as flechas que enlouquecem e as tochas ardentes. Não seremos nós que cortaremos as asas brilhantes da criança, e não será minha arte que afrouxará seu arco sagrado. É a prudência que inspira meus cantos. escutem-nos, e você, Febo curandeiro, continue a amparar minha missão. Febo ampara. Eu ouvi sua lira, eu vi suas flechas. Eu reconheci o Deus com seus símbolos. Febo me ampara. Compare sua amiga às mulheres mais belas. Compare a púrpura de tiro malã tingida nas tinas de amíclas. Ela lhe parecerá a mais grosseira. Você também, compare sua amiga às belas mulheres. Todos começaram a ter vergonha de sua amante. Duas deusas puderam parecer belas a pares, mas, quando elas foram comparadas a Vênus, esta o arrebatou. Não compare apenas à aparência. Compare também o caráter e os talentos, mas que seu julgamento não seja influenciado pelo amor. Evitar o que possa trazer a lembrança. Pouco importantes são os conselhos que meu verso vai dar agora, mas, apesar de sua pouca importância, eles foram úteis para muitos, em primeiro lugar para mim. Evite reler as cartas de amor de sua amante que você guardou. Almas firmes ficam abaladas quando relém tais cartas. Jogue tudo, impiedosamente no fogo, por mais que isto lhe custe, e diga, que esta seja fogueira que amortalhará o meu amor. A filha de Téstio, queimou seu filho numa fogueira, embora estivesse longe dela, e você, hesite em atirar as chamas palavras pérfidas. Se puder, afaste também os retratos. Por que se consumir diante de uma imagem muda? Foi assim que morreu Laodamia. Os lugares também são às vezes perigosos. Fuja dos lugares que foram palco de suas uniões. Eles serão para você motivo de sofrimento. Ela esteve aqui, ela deitou aqui. Nós dormimos neste leito. Foi aqui, numa noite de amor, que ela me concedeu seus favores. Essas lembranças despertam o amor. A ferida avivada se reabre. Aos enfermos a menor imprudência é perigosa. Assim, também, se de uma cinza quase apagada, você aproximar o sopro, ela renasce, e de um fogo muito fraco nascerá um muito forte. Do mesmo modo, se você não evitar tudo o que desperta o amor, você verá de novo brilhar a chama que, a alguns instantes, não existia mais. Os navios gregos teriam desejado passar longe do cabo Cafarel, e de você, velhaco, que com seus fogos quis vingar uma morte. O marinheiro prudente se alegrou de ter ultrapassado a filha de Niso. Você, fique longe dos lugares que lhe foram muito encantadores. Que eles sejam para você as cirtes. Evite esses rochedos acrocerálmios. É a cruel caribdes vomitando a água que bebeu. Evitar espetáculos e leituras. Há remédios que não podem ser impostos, mas que, quase sempre, tomados por acaso, são úteis. Que fedra perque suas riquezas. Você poupará, Netuno, seu neto, e o touro enviado por um avô não espantará os cavalos. Porque, nenhum homem seduziu Hecali, nenhuma mulher, Iro. Sem dúvida porque este era indigente, a outra, pobre. A pobreza não tem do que alimentar o amor. Não é, aliás, uma razão para que você deseje ser pobre. Mas há razões para você não frequentar o teatro antes que o amor, completamente banido de seu coração, o tenha deixado vazio. O coração é amolecido pelas sítaras, pelas flautas, pela lira, pelo canto, pelos braços com movimentos harmoniosamente cadenciados. Vemos ali dançar sem parar amantes fictícios. Com que arte um ator ensina a seu público a voluptuosidade? Digo a contragosto, não toquem nos poetas eróticos. Eu mesmo, desnaturado, proscrevo meu próprio talento. Fuja de Kalímaco, ele não é inimigo do amor. Como Kalímaco, você é perigoso, poeta de cos. Quanto a mim ao menos, Safo me tornou mais terno para minha amiga, e a musa de Teus nunca ensinou costumes severos. Quem pode ter lido sem perigo os poemas de Tíbulo, ou os seus, o você é quem sentiu e inspirou toda a obra. Quem poderá manter um coração insensível após ter lido Galo? Meus cantos também têm um pouco os mesmos sons. Não imaginar que tem um rival. Se Apolo, que me serve de guia neste trabalho, não me engana, um rival é a principal causa de nossos tormentos. Portanto, você, não vá pensar que tenha um e acredite que sua amiga deite sozinha em seu leito. Se Orestes sentiu por Hermione um amor mais forte, é porque ela tinha pertencido antes a um outro homem. Porque se lamentar, Minelau, você ia para Creta sem sua mulher e podia deixar tranquilamente aquela que você tinha esposado, mas pares a rapta e eis que você não pode ficar sem a sua mulher. O amor de um outro aumentou o seu. Também, quando Briseide foi levada, Aquiles chorou porque ela levou suas voluptuosidades ao filho de Clístenes. Ele tinha razões para chorar, acreditem. O filho de Atreo fez o que não podia deixar de fazer, exceto devido a uma humilhante impotência. Eu, ao menos, teria feito o mesmo, e não sou mais prudente que ele. Muito importantes foram as consequências deste ciúme. Pois se Agamemnon jurou pelo seu cetro não ter tocado em Briseide, é porque ele não considerava seu cetro divino. Queiram os deuses que você possa passar na frente da porta da amante que você abandonou sem que seus pés traíam sua intenção. E você poderá tenha somente a constância de querer. É então que será preciso avançar corajosamente, então será preciso fincar a espora nos flancos do corcel rápido. Imagine que se trata do antro dos lotófagos, das sereias, aos remos acrescente as velas. Este mesmo homem, cuja rivalidade o fez sofrer tanto, eu desejaria que você deixasse de considerá-lo um inimigo. Pelo menos, mesmo que a raiva persista, saúde-o. Quando você puder, enfim, abraçá-lo, estará curado. Escolher seus alimentos. Para cumprir todos os deveres de um médico, irei indicar as iguarias que devem ser evitadas e as que devem ser procuradas. A cebola, quer seja da almea, quer seja trazida das margens da liga ou venha de megaré, é sempre moléfica para você. Também, é melhor evitar as erugas, este afrodisíaco e tudo que leve nossos sentidos aos prazeres do amor. Melhor fazer uso da ruda, que melhora a visão e, em geral, de tudo que afasta nossos sentidos dos prazeres do amor. Você me pede conselhos acerca dos dons de barco, com menos palavras do que você esperava, meus conselhos vão satisfazê-lo. O vinho predispõe nossa alma para o amor, se não o tomarmos demais, e que nossos vento alimenta o fogo, o vento apaga, ligeira, uma brisa alimenta a chama, muito forte, ela a sufoca. Mas, nenhuma embraguez, ou uma embraguez tal que leve todas as inquietações amorosas, um estado intermediário é perigoso. Conclusão. Eis minha obra terminada, enfeitem com guirlandas meu navio cansado. Chegamos ao porto onde eu queria tracar. Mais tarde, ao poeta sagrado rendam as ações de graças que lhes são devidas, mulheres e homens curados por meus versos. Os produtos de beleza para o rosto da mulher. Aprendam, belas jovens, os cuidados que embelezam o rosto e os meios de proteger sua beleza. A cultura forçou a terra árida a produzir os dons de seres para retribuí-la pelos seus cuidados. Os espinhos agudos desapareceram. A cultura age também sobre os frutos. Ela corrige o gosto amargo e a árvore fendida recebe com incerto recursos adotivos. Tudo o que é decorado agrada. Os altos tetos são folheados de dourado. A terra escura desaparece sob um revestimento de mármore. A lã recebe várias tinturas nas caldeiras de tiro. A Índia, para os refinamentos de nosso luxo, fornece o marfim, cortado em pedaços. Talvez, há muito tempo, sob o rei Tácio, as sabinas tivessem preferido cultivar os campos paternos do que sua beleza. Era a época em que a grande matrona, com face corada, sentada sobre uma cadeira alta, tecia sem parar, com seus dedos, seu penoso trabalho. Ela própria fechava no curral os carneiros que sua filha pacientava. Ela própria alimentava o fogo com gravetos e lenha cortada. Mas, suas mães geraram filhas delicadas. Vocês querem que seu corpo seja envolto por roupas bordadas a ouro. Vocês querem perfumar seus cabelos e mudar seu penteado. Vocês querem que admiremos suas mãos com anéis de pedras preciosas. Vocês enfeitam seu pescoço com diamantes vindos do oriente tão vingar. Vocês devem ter a preocupação de agradar, pois em nossa época os homens são vistos com seus adornos. Seus maridos criam gostos femininos e é difícil para uma esposa pegar alguma coisa luxuosa para si. Mulheres que vivem escondidas no campo se penteiam cuidadosamente. Se elas ficassem escondidas atrás das escarpas de atos, as colinas de atos as veriam bem enfeitadas. Para agradar a si próprias é necessário uma certa vaidade. As jovens se preocupam e se alegram com a sua beleza. Quando elogiam sua plumagem, o pássaro de juno a desdobra e, silencioso, se orgulha de sua beleza. Para provocar o nosso amor, é este o meio preferível às plantas milagrosas, que os temíveis mágicos cortam com suas mãos experientes. Não experimentem o líquido nocivo da égua no cio. As serpentes não são separadas em duas através dos encantamentos dos marços, e eles não fazem a água voltar para a fonte de onde ela veio. Poderemos inclusive parar de bater no bronze de Temesa. A lua não descerá de seu carro. Que sua primeira preocupação, jovens, seja de zelar pelo seu caráter. As qualidades da alma se somam aos atrativos do rosto. O amor baseado no caráter é durável. A beleza será devastada pela idade e rugas sulcarão seu rosto sedutor. Virá um tempo em que vocês deplorarão sua imagem no espelho e esse desgosto lhes trará novas rugas. A virtude basta, dura toda a vida, tão longa ela seja, e alimenta o amor enquanto ela própria como fazer brilhar a brancura de sua pele. Peguem a cevada que os cultivadores líbios enviam através do mar. Retirem sua palha e suas cascas. Acrescentem igual quantidade de órobo diluído em dez ovos. Que o peso dessa cevada descascada seja igual a duas libras. Quando essa mistura tiver secado ao vento, coloquem-na numa mó de pedra rugosa, para ser ervo que é morto no começo do ano, acrescentando a um cesto de libra dessa mistura. Em seguida, quando tudo misturado formar uma farinha bem fina, passem imediatamente numa peneira bem fina. Acrescentem doze bulbos de narciso descascados, amassados com mão vigorosa num pilão de mármore bem limpo, mais duas onças de goma com farinha de trigo da toscana e nove vezes a mesma quantidade de mel. Toda mulher que untar seu rosto com esse cosmético ficará com a pele mais brilhante, mais lisa do que seu espelho. Faça também torrar claros tremoços e ao mesmo tempo cozinhe favas, esses grãos duros, de uns e de outros coloque igualmente seis libras, que ambos sejam esmagados em mós negras. Não tudo seja trabalhado por braços jovens e vigorosos e que os ingredientes assim moídos não pesem mais do que uma onça. A aplicação de produtos tirados do ninho de aves chorosas faz desaparecer as manchas da pele. Chamamos esses produtos de alciônia. Para saberem da dose que eu recomendo, dividam por dois o peso de uma onça. Para dar liga é permitir espalhá-lo bem sobre o corpo, acrescentem o mel dourado da ática. Mesmo que o incenso acalme os deuses e sua cólera, não se deve usá-lo somente para queimar nos altares. Misturem no com nitro, que deixa o corpo bem liso, e empreguem, de cada um, igual ao peso, um terço de libra. Acrescentem um pedaço da resina tirada da casca das árvores, porém mais leve do que um quarto, e um dedinho de mirra resinosa. Após triturar tudo, passem numa peneira fina e diluam este pó no mel. Pode-se, com bons resultados, acrescentar funcho à mirra perfumada, cinco estrópolos de funcho para nove de mirra, um punhado de rosas secas, e incenso macho, bem como sal amoníaco. Sobre esta mistura, derrame o creme de cevada, e que o peso do sal e do incenso seja igual ao das rosas. Aplicado, mesmo durante pouco tempo, sobre um rosto muito delicado, fará desaparecer todas as vermelhidões. Conhecia uma mulher que molhava papoulas na água fria, as amassava e esfregava nas faces, de pele tão delicada.